Olá, quem você tá falando aqui é a Apolly. Hoje, gente, vamos jogar um jogo aqui chamado Evade, né, mano? Evade é um jogo de Niko, é igual o Niko Nash Bot. Você tem que correr, mas você pode comprar equipamentos. É, tipo, vou mostrar aqui pra vocês. Você pode comprar loja de águia. É, deixa eu, vou comprar uma coisa aqui também. Vou comprar um negócio. Pra esse aqui. Ó, vou comprar, ó, vou comprar tudo. Ó, tá bugado, a internet tá bugado. E quando voltar, vai tá comprado tudo, eu acho. Mas aqui, ó, você pode vir em loja de personagens. É, 15 skins, etc. E tal, assim. Então, esse jogo é bem legal. Só que o problema é que minha internet tá ruim. Então, se eu não conseguir jogar por causa da internet. Eu já tô no level 59. E com 8 mil moedas. E 55 de, sei lá, o que que é que eu vou dar ali. E 107 prêmios. Então, vamos lá. Agora começa aqui, né, mano? Só que eu tenho que esperar a internet carregar essa porra. Deixa eu botar um pouquinho. Bora. Gente, eu fui porra nenhuma. Olha quantos emotes que eu tenho, velho. Olha quantos emotes que eu tenho, velho. Mano, eu tenho que sobreviver. Eu tenho que sobreviver. Bora ficar aqui, né, mano? Bora ficar aqui. Eu tô com medo. Olha meu personagem. Vocês viram meu personagem, né, mano? Vocês viram? Olha aí, meu personagem é foda. Eu sei. Eu sou pró. Espírito. Olha aqui, ó. Esse é Carly. 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 Meu Deus. Que susto, via... Mano, que susto. Ele teleportou do nada a mão, um buso, velho. Porra, mano. Eu ia mostrar meus emotes, mano. Tá normal, né? Mas agora... Olha isso. Esse mapa lagar muito. Mano, eu tenho que ter feito da minha mãe, velho. Como é que tá lagando, mano? O telefone da minha mãe é danado. Tem muita coisa aqui, mano. Essa conta aqui é muito rara. Pelo amor de Deus. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Para de lagar, porra. Onde que é a saída? Para de lagar. E aí, volta. Ai, que merda. Eu não consigo nem jogar porcaria de um jogo. Porque fica travando. Por causa dessa... Corre! 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 Eu tenho... Ah, não tem refrigerante. Já era. Estou morto. Morre! Lagando essa porra! Chega de desgraçado que fiquei travando. Pô, o telefone não manda nada, respeita o telefone da minha mãe, pô Meu Deus da puta, você tem que gastar mais oito mil Vai, vai, vai Ah, ah, ah